Lula se irrita com perguntas sobre corrupção, isso mesmo, falou em corrupção, o Lula chega a soar frio. Em uma entrevista à Rádio Educadora em, de Piracicaba, São Paulo, Lula demonstrou irritação com perguntas sobre corrupção durante os governos do PT. O entrevistador Paulo Eduardo Carlin perguntou, Lula, eu queria voltar à temática das acusações de corrupção que pesaram sobre você, e sobre o PT, no caso, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, ocultação de patrimônio, enfim, aquilo que ficou conhecido como o quadrilhão do PT. Você considera que tenha sido traído por tantos dos seus pares, muitos condenados, e que inclusive chegaram a devolver dinheiro aos cofres públicos, ou em que medida o presidente Lula tenha sido talvez negligente com o que se passava no segundo, no terceiro escalão do governo? Aparentando nervosismo, Lula respondeu, deixa eu te dizer uma coisa Paulo, você é uma pessoa séria, você é um jornalista competente, você não sabe o que está acontecendo na tua casa agora, você sabe? Se eu perguntasse o que o seu filho está fazendo, você sabe? Querer que um presidente da república saiba o que acontece no meio de um milhão de pessoas, querer que um presidente da república saiba o que está acontecendo em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que representa o governo federal, é no mínimo má fé. Mas sabe o que é engraçado? Com o Bolsonaro eles fazem vista grossa, querem vincular o presidente a qualquer pessoa que cometa algo errado, em qualquer esfera do governo, como vem acontecendo agora. Mas como é o Lula, os petrelias passam pano, deixar um político que foi cercado de meliante se eleger novamente, e no mínimo uma canalice. Fui. E aí